Na rua de casa Se me quiser é só chamar que eu vou Me chama que eu vou Quero ser seu namorado, quero ter seu requebrado Quero ficar de seu lado dia e noite sem parar Do emelete daquela cintura fria O bole-bole da menina faz meu corpo delirar Quero ser seu namorado, quero ter seu requebrado Quero ficar de seu lado dia e noite sem parar Do emelejo, daquela cintura, filho, bola e bola E da menina faz meu corpo delirar Me chama que eu vou 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 Na rua de casa tem uma menina que é um avião Ela vive com aquele shortinho, bem coladinho, meu Deus que pesão Ela passa com seu rebolado, me deixa excitado, morrendo de amor Sei que ela tem namorado, mas se me quiser é só chamar que eu vou Sei que ela tem namorado, mas se me quiser é só chamar que eu vou Me chama 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 que eu vou Quero ser seu namorado, quero ver seu requebrado Quero ficar do seu lado de noite sem parar No emelejo, daquela cintura, filho, bola e bola e da menina faz meu corpo delirar Quero ser seu namorado, quero ver seu requebrado Quero ficar do seu lado de noite sem parar No emelete daquela cintura fria O bole-bole da menina faz meu corpo delirar Me chama que eu vou Me chama que eu vou